E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e as análises para os jogos do dia 14 de setembro de 2023, beleza? E antes de eu deixar os palpites aqui, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Então hoje eu estou aqui com a camisa do Alnazi para poder estrear os palpites do Campeonato Árabe, um campeonato que está chamando muita atenção, está levando muitos craques, então vamos dar uma atenção a essa competição também, trazer algumas análises, algumas opiniões aí sobre os jogos para vocês e aí vamos lá aqui com os palpites, né? Começando pelo Campeonato Árabe, Al Al-Qurdun contra Al-Itihad. Nessa partida aí nós temos um time que tem grandes investimentos, trouxe o Benzema, o Kantem, entre outros craques, que é o Al-Itihad, vai jogar fora de casa, é grande favorito para essa partida, tem odds de 1 e 13 aqui na vitória dele e nessas odds não gosto de trabalhar, né? Porque são muito baixas, por mais que o time seja favorito. Um mercado que me chamou a atenção foi o acima de 2,5, porque nos últimos jogos, dentro do campeonato, nessa temporada dessa competição árabe, o time do Al-Itihad bateu acima de 2,5 em todos os jogos, principalmente jogando fora de casa. Então acredito no acima de 2,5, lá na 1,8 Bet paga 1,50, então essa é a minha primeira dica que eu deixo para vocês. Depois nós vamos lá para o jogo do Aueda contra o Damak, e nessa partida aí o Aueda dentro de casa tem um leve favoritismo, né? É com o mando de campo ali, ó, é um time que nos últimos jogos, bota aqui a tabela de classificação, vocês não estão vendo porque eu não estou filmando a tabela de classificação, só os jogos. É o nono colocado, o Damak é o décimo sexto na zona de rebaixamento, o Damak ainda não venceu na competição, e é um time que é um pouco mais limitado, né? Então a Aueda para vencer a odds de 1,98 lá na 1,8 Bet, essa é a minha dica que eu deixo para vocês. Depois nós vamos para o Campeonato Brasileiro da Série B, nós temos o jogo aqui do Londrina contra o Ituano, e nessa partida aí eu vejo um jogo muito equilibrado, duas equipes bem parelhas, porém eu acredito que o Ituano tem grande chance de arrancar um empate. O Campeonato Brasileiro da Série B é um campeonato de muito equilíbrio, vocês podem ver que a diferença de pontos de umas equipes para outras, de acordo com a tabela aqui, é muito baixa, nós temos quase 10 posições de diferença para uma pontuação de 10 pontos. Então, Ituano fora de casa, dupla chance é a minha sugestão de aposta, acredito que o Ituano possa arrancar um empate, beleza? Aí nós temos aqui os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, lembrando que os jogos do Brasileirão eu já postei em outro vídeo, então vocês podem ver lá os jogos completos do Brasileirão, todos os jogos, inclusive os jogos de hoje e os jogos de amanhã estão naquele vídeo, então depois você confere aí, beleza? Para poder encerrar aqui nosso vídeo de palpites, nós temos o Platense contra o Lanús, um jogo muito equilibrado, mas o mercado sempre oferecendo aqui, sempre que o mercado oferece uma linha positiva num campeonato argentino, eu, na maioria das vezes, eu estou dentro, por quê? Porque o campeonato argentino é um campeonato muito equilibrado e que o mando de campo pesa muito, então o Platense aqui com empate anula, handicap positivo, o empate anula, é muito bom. Contra o Lanús, o Lanús nessa temporada não está muito bem, nessa Copa da Liga, vocês podem ver na tabla de classificação, as equipes estão bem próximas, então Platense e empate anula é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês, então são esses quatro jogos aí, dois jogos do Campeonato Árabe, um da Série B e um do Campeonato Argentino, beleza? A dupla do dia eu vou mandar lá no Telegram, nós tínhamos acertado três dias seguidos, erramos ontem e hoje vamos para mais um dia de dupla, vou mandar lá no Telegram, o link do Telegram está na descrição aí do vídeo, se você curtiu esses palpites, deixa seus comentários e amanhã eu estou de volta com mais dicas de aposta para vocês, tamo junto e até o próximo vídeo.